Música Seguinte galera, tamo aqui no quarto episódio da nossa série da saga na internet ruim E galera, finalmente chegamos onde eu queria velho Essa, se não for a melhor, é uma das melhores matan... Mat... Cara, what the fuck mano, o jipe tá flutuando aqui velho Mas mesmo assim, essa aqui é uma das melhores matanças velho Que tem nessas matanças do GTA aqui do Trevor Por que mano? Isso aqui a gente enfrenta tanque de guerra mano Você não tá ligado na parada velho É tanque de guerra e eu com lança granada velho Eu já comecei chegando bugando ali A parada tava flutuando, o jipe flutuando, é bem normal isso Mas vamos lá velho Já vamos tretar aqui com os caras Os caras também é bem vacilão né Deixa o Trevor pegar o lança granada velho Olha lá, olha o vacilo dele Olha lá velho, é muito moscão mano Mas isso aqui é louco galera Isso aqui é um... é um insano demais mano Por que? Vem tanque de guerra velho E se não me engano já tá vindo um ali hein Ó, se liga, se liga na surpresa que o cara vai ter Ih, errei, errei Caraca, ai meu Deus, catou Caraca velho Ô louco, os malucos vindo pra cima aqui velho Ah não, toma Tomou Tomou também pra ficar esperto Velho, eu quero que venha tanque de guerra mano Pode vir tanque de guerra Pode vir o exército inteiro aqui velho Não vai pegar nós não Não vai parar nós não Ó, já peguei um no meio do caminho ali Já vou recarregar aqui Pra evitar que a gente fique muito tempo parado Quando vir os tanques mano Ó, cadê? Nossa Ah não, aquilo ali é um caminhão velho Eu jurei que era um tanque velho Para Ô louco mano Ó lá, já foi um Nossa, quase me atropelou aqui pegando fogo Ai caraca Mano, dá até uma afliçãozinha de ver Esses malucos vindo pra cima de mim Que eu acho que é um tanque velho E eu quase me matei aqui mano Que isso? Eu deitei em cima dos malucos aqui velho As ideias mano Ó agora Nossa, só o tanque ali velho Olha o tanque monstrão aqui velho Cê é louco? Vem monstro Vem Pode vir que eu te derrubo aqui tanque Cê não é nada perto de mim não Atira em mim aqui atrás vai Calmou Nossa, que susto Achei que era outro tanque aqui do lado velho Ó, pode vir tanque Pode vir Deixa eu sair de perto do fogo aqui Antes que eu morro Ó, o tanque já vai explodir ali Ó lá Já era pro tanque ó Tchau Já explodiu o tanque aqui velho Não tem como O tanque não aguenta mano Nós aqui é muito monstro mano Já acertamos ali o lança granada Ó, vamos acertar outro aqui Já era É Vral É Vala Já era Acabou Cadê? Vem vai Vem mais hein tanque Vem Pode vir tanque Pode vir o FBI inteiro aqui velho Vem exército Tô esperando vocês aqui Vem Pode vir pra cima Ó, já vou atirar Já vou te acertar Antes de você chegar aqui ó Ah moleque Tchau É Vala Eu tenho medo desses caminhões Virem girando aqui pra cima de mim velho E me acertar mano Porque tipo Aqui eu também morro né Eu não sou imortal Apesar que só essa treta aqui Já é bem louca mano Porque tipo Não é normal É Alto tanque Não é normal um cara de lança granada Enfrentar um tanque de guerra Igual eu tô fazendo aqui Mas pode vir tanque Só vem tanquezinho bolado Vem Vem Você não é Você não é o bichão Você não é blindado Aguenta com o trevão aqui Então vacilão Toma Já morreu Já morreu Ah vai vir jimpio Vai vir jimpio Toma então Só uma granadinha Pra ficar esperto Velho Eu tô ligado que vem um tanque de guerra daqui Mano Eu tô Tenho que ficar esperto nesse canto aqui Mano Porque Uma vez eu me lasquei Mano Eu tava fazendo isso aqui Velho O tanque chegou do nada Nas minhas costas Só deu um tiro Mano Eu tava com pouca vida Não teve nem o que falar Mano Ó Vai morrer ali mesmo Não sei pra que Tá vindo pra cima Esses caras são meio kamikazas né Tá ligado que o Trevor é vida louca Imortal da parada aqui E ainda fica vindo vindo pra cima velho Que isso mano Ó Só se liga velho Tá vindo o cara ali Ó Vai tomar uma Ó Ih Errei Não tem problema não Mas tem mais bala aqui Recarrega Só as técnicas Não pode ficar parado velho Se ficar parado aqui é pior mano Eita caraca Eu me apressei aqui Calma Isso já era Morreu Eu não posso deixar esses caras Tá saindo do Do veículo deles mano Que se não eles ficam se escondendo Atrás de parede mano Aí já era Nossa Matei 69 inimigos velho Concluímos aqui Ó Acerte 6 tiros na cabeça Mano Como eu vou dar headshot Com lança granada Me explica isso Rockstar Qual é essa sua lógica aí Mas mano Olha como a gente deixou O cenário do jogo velho Tudo destruído Nego Tudo queimado aqui no chão velho Vão até chutar esse cara aqui ó Aí chuta a cara dele velho Chuta Caraca Não sabe chutar mano Pô Trevão Tu só sabe usar arma também né Então dá uma cabeçada nele Bom galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Acompanha Você que tá acompanhando a série Da saga da internet ruim Desde o começo aí velho E tá deixando o like Mano Agradeço bastante você velho E só vamos Rumo 1k galera Valeu Falou E fui